E aí Olha aí galera, acabei pegando um hotelzinho aqui em Jaboticabau Acabei parando pra abastecer num posto Aí perguntei pra um rapaz, os rapazes do posto Falei, meu, em Jaboticabau tem uns hotelzinhos bons, né? Então aí acabei pegando esse hotelzinho Ainda vamos... Acabei de chegar Só passei na portaria pra acertar com eles, né? Vamos pegar aqui a minha bolsa Não gosto de deixar a mala dentro do carro Por causa de... se rouba, né? Se rouba o carro aí já leva meus... Minhas coisas tudo, né? Meu notebook, tudo, né? Olha aí, o hotelzinho é bem... Grande aqui, né? Estacionamento, ó Quarto 22 Até aberto Aí galera, o quarto pequenininho, simplesinho, mas aparenta ser limpinho Cheiroso Ah, a televisãozinha Mas tá bom, né? Eu tenho um notebook também Eu sempre... depende como for Netflix Eu acesso pelo notebook, né? Pra me assistir alguma coisa Aqui é o banheiro E aí, ó... E aí, ó... Quarto... Quartinho e o carro fica na... Já na porta aí, ó Bem bacana, né? Mas é isso, galera Agora eu já estou aqui em Jaboticabau, né? Então amanhã... Hoje eu vou tomar um banho Depois eu vou sair pra comer alguma coisa Né? Não vou mais gravar nada Aí amanhã eu tomo um café Aqui tem café da manhã Eu tomo um café E vou no cemitério aqui de Jaboticabau, né? Vamos ver se... Vamos conhecer esse cemitério de Jaboticabau E aí eu peguei... Esse hotel aqui eu peguei dois dias Hoje E amanhã Aí depende como for Eu vou pra outro lado Pego... Vou subindo Não sei Vamos ver ainda Tá bom? Então me acompanha aí Se você é novo Se inscreve aí Pra tá podendo me acompanhar E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos Obrigado.